Olá pessoal, seja muito bem-vindo a nosso vídeo de hoje. Vamos resolver uma questão completinha aqui do Instituto Federal do Mato Grosso de Equação do Segundo Grau. As inscrições dos institutos federais estão chegando, estão próximas. Então, eu vou desafiar vocês com essa questão. Quero que vocês, por favor, pausem esse vídeo, leiam o enunciado, tentem fazer essa questão. E aí depois vocês assistem aqui a minha resolução, minha solução, como é que eu resolvi essa questão. E você comenta aí nos comentários se você achou bacana a questão, se você conseguiu fazer. Se você fez por outro caminho que não foi igual ao meu. E aí você pode também falar qual o caminho foi esse, tá? Mas vamos lá, vou iniciar aqui com minha solução. Lembrando que essa questão é uma questão de 2024, tá? Do exame de seleção de 2024. Então é uma questão aí bem atualizada e esse tipo de questão cai muito aí nas provas, beleza? Então vamos lá. Um terreno retangular possui dimensões descritas em metros conforme a figura abaixo. Sabendo que a área desse terreno é igual a 360 metros quadrados, então o valor da medida de x em metros é igual a alternativa A, 13 metros, B, 12 metros, C, 11 metros, letra D, 10 metros e letra E, 9 metros. Então vamos lá, né, pessoal? Esse terreno tem a forma retangular, como a própria questão aqui diz, tá? E possui a dimensões descritas em metros conforme essa figura aqui abaixo. Já que a questão nos fala que a área desse terreno aqui, essa área aqui, ó, é 360 metros quadrados. Então já vou anotar aqui, né, esse dado que é importante. A área do terreno é igual a 360 metros quadrados. Ok, a gente tem a área desse terreno aí. E ele quer saber, ó, o valor dessa medida x, que está relacionado, né, com os lados desse retângulo. Que aí você tem um lado aqui x mais 5, o outro lado que é 3x menos 6. De início aqui, né, pessoal, não tem nada a ver com a equação de segundo grau, porque você está vendo aqui áreas de retângulos, de terrenos, né? No início aqui não tem nada a ver, mas calma que a gente vai chegar lá. E como é que eu vou encontrar essa medida x, né, esse valor de x aí? Qual mágica que eu vou fazer? Eu vou usar, pessoal, os dados que eu tenho. Eu tenho a área do terreno, né, que é 360 metros quadrados. E eu tenho aqui o comprimento desse terreno, que é 3x menos 6. E tenho aqui a largura, que é x mais 5. Eu vou meio que relacionar todos esses dados aí que eu tenho para conseguir montar uma equação e finalmente isolar o valor de x, né? Que vai ser a resposta dessa questão, beleza? Então eu posso aplicar aqui a área do retângulo, porque esse terreno aqui é retangular. Então eu posso fazer aqui, ó, comprimento vezes largura. E aí eu vou ter a área desse retângulo, né? E aí eu posso igualar com essa expressão que eu tenho aqui embaixo, né, que é 360 metros quadrados. Beleza? É isso que eu vou fazer aqui, ó. Comprimento, que é 3x menos 6. Multiplicar isso aqui pela largura, que é x mais 5. Isso daqui também é igual, né, à área do terreno, beleza? E aí qual é a minha ideia? Como eu sei aqui o valor da área do terreno, que é 360 metros quadrados, eu vou substituir aqui, ó. Porque uma coisa é igual à outra, né? Se a área do terreno é igual a 360 metros quadrados e eu tenho aqui 3x menos 6, tudo isso vezes x mais 5 é igual à área do terreno, então uma coisa é igual à outra. Eu vou pegar esse valor e substituir aqui embaixo, beleza? É isso que eu vou fazer agora. Vou fazer agora, aqui eu vou ter 3x menos 6 vezes x mais 5. Isso vai ser igual a 360 metros quadrados, mas eu não vou colocar esses metros quadrados aqui não, tá? Colocar só o 360 para a gente não se confundir aqui na hora das contas, beleza? Só substituir aqui meu valor. E agora a gente vai fazer conta aqui, tá? A gente pode aplicar aqui a distributiva, né? Aqui a gente tem, ó, termo, gente, no parênteses. A gente pode aplicar o chuveirinho aqui, né, ó. Multiplicar 3x vezes x. Isso daqui é 3x ao quadrado, né? x vezes x, você soma os expoentes. Expoente desse x aqui é 1, esse aqui também. 1 mais 1, 2, beleza? E agora a gente multiplica aqui, ó. 3x vezes 5, isso daqui vai dar 15x, né? Que vai ficar mais 15x. 3 vezes 5, 15, né? E repita aqui a parte literal que é x, tranquilo? Agora eu vou fazer, né, multiplicando esse menos 6. Menos 6 vezes x vai ficar menos 6x. Menos 6x. E menos 6 vezes 5 vai dar menos 30. Menos 30. Isso aqui é igual a 360. Agora eu vou arrumar aqui, juntar os termos semelhantes, né? E deixar essa equação de segundo grau. Já está aparecendo aqui a cara da equação de segundo grau, né? Porque a gente tem um x ao quadrado aqui. E aí eu vou deixar isso aqui na forma padrão da equação de segundo grau. E aí eu posso ver qual método que eu posso usar para resolver, né? Que a forma da equação de segundo grau é assim, ó. A forma padrão genérica, né? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Tem que estar igual a zero aqui para deixar na forma padrão. E aqui a gente tem igual a 360. Então a gente vai ter que mexer aí, beleza? Vou juntar aqui os termos semelhantes, ó. Esse 15x é semelhante a esse menos 6x, né? Porque a parte literal aqui, que as letras são iguais. Então eu posso juntar isso daqui, ó. Aqui a gente vai ter 3x ao quadrado. Aqui, ó, 15x menos 6x, isso daqui vai dar 9x, né? Positivo. Vai ficar mais 9x. A gente subtrai aqui, ó, os coeficientes, ó. 15 menos 6, 9 e repete a parte literal. E agora eu vou repetir o menos 30 e igualar isso aqui a 360, né? Como está ali. Agora eu vou passar esse 360 que está do lado direito somando para o lado esquerdo da equação subtraindo, né? Operação oposta. A gente vai ter 3x ao quadrado mais 9x menos 30 menos 360. Isso aqui é igual a zero, né? Porque eu passei para o outro lado. Meio que subtraí ali ambos os membros da equação. Menos 360 para conseguir mover ele daqui para a esquerda. Beleza? Agora a gente vai ter que 3x ao quadrado mais 9x. Aqui a gente vai fazer, ó. Aqui a gente tem menos 30 menos 360. Sinais iguais. A gente soma os números 30 mais 360 e repete o sinal. 30 mais 360 é 390. O sinal é menos. Aqui vai ficar menos 390. Isso aqui é igual a zero. E aí, pessoal, eu posso simplificar ainda mais essa equação para deixar mais simples, né? Você vê aqui que todos os números aqui, os coeficientes, eles são divisíveis por 3. Então, eu posso dividir todo mundo aí da minha equação por 3. Dividir todo mundo aqui por 3, ó. E aí, como eu divido o lado esquerdo por 3, eu tenho que dividir o lado direito também por 3. Beleza? E aí, ó. 3 dividido por 3, ó. Dá 1, né? Então, aqui vai ficar 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado, né? 1 vezes qualquer número é o próprio número. E aí, 9. 9 dividido por 3. Isso daqui vai dar 3, né? Que vai ficar mais 3x. E aqui, ó. Menos 390 dividido por 3. Isso daqui vai dar menos 130. Menos 130. Isso aqui é igual a zero dividido por 3 é zero, né? E agora, basicamente, é que resolver, né? Utilizando algum método para resolver a equação de segundo grau, você pode usar o que você quiser. Som de produto, báscara, completar quadrado. E aí, vai de você. Nesse caso aqui, eu vou usar báscara, tá? Porque eu acho que vai ser mais simples. Porque aqui a gente tem um coeficiente de ser muito alto. Se a gente fosse usar som de produto aqui, acho que daria um trabalhozinho a mais. Beleza? Eu vou usar báscara nesse caso. Vamos lá. Qual é a forma de báscara, né? É x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, né? E esse delta, a gente consegue encontrar ele fazendo a seguinte conta, ó. b² menos 4 vezes a vezes c. E esses a, b e c, né? Quem são esses a, b e c? Esses a, b e c são os coeficientes da sua equação. O a é o termo que acompanha aqui o x². Você não está vendo ninguém aqui, mas é 1, beleza? Quando não tem ninguém aqui, a gente sabe que é 1. 1 é vezes x², é x². Então, esse a aqui é 1, beleza? O b é o termo que acompanha o x. Apenas o x, tá? E nesse caso aqui é o 3. Então, aqui é o b, que é o b. E o c é o termo independente, que não está acompanhado de nenhum x, né? Nesse caso aqui é o menos 130, o c. Aí, basta eu substituir nessa fórmula aqui do delta. Tá? Então, a gente vai ter que delta, delta é igual a b². b é quem é 3? Então, vai ficar 3² menos 4 vezes a. O a é 1 vezes o c, que é menos 130. Menos 130. Eu gosto de colocar uns parênteses assim, ó. Que é para não se confundir, tá bom? Esse menos aqui, ele vem da fórmula aqui do delta. A gente acha o delta, depois joga lá em cima. Vamos lá. Delta vai ser igual a 3² é 9, né? É legal que você faça já a relação de sinal aqui, ó. Menos por mais nesse 1 aqui é positivo, ó. Menos por mais é menos. E menos por menos, aqui vai dar mais. Então, aqui eu sei que vai ficar o mais aqui. Vai ficar uma soma ali, beleza? Agora a gente faz, ó. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 130, eu vou fazer aqui embaixo, ó. 4 vezes 130. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 3 é 12. E vai 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1 é 5. Então, 4 vezes 130 é 520. Aqui vai ficar 520. Então, delta é igual a 9 mais 520 é 529. Anotar isso daqui, né? Deixa aqui que a gente vai usar a nossa fórmula aqui. Agora, essa fórmula aqui, ó. Deixa até aqui de lado. x vai ser igual a menos b. O b ali eu falei para vocês que é 3. Então, aqui vai ficar menos 3 mais ou menos a raiz de delta. Só que quem é delta? Foi o valor que a gente encontrou, ó. 529. 529 sobre 2 vezes a. Mas quem é a? a é 1, que é o coeficiente que está com x². Vai ficar 2 vezes 1. Então, x é igual a menos 3 mais ou menos. Essa raiz aí, pessoal, a gente tem que calcular ela, né? Como é que eu posso calcular essa raiz? Olha, uma forma bem simples de você saber essa raiz é o seguinte, ó. Eu sei que 20 vezes 20 dá 400, né? Então, eu sei que o valor dessa raiz aqui vai ser um número acima de 20, né? Porque o que é raiz quadrada? É um número que vezes ele mesmo vai dar esse número aqui de dentro. Se 20 vezes 20 dá 400, então vai ser um número maior, logicamente, né? Que vai ser a raiz quadrada desse termo aqui. Então, eu vou testar o 22, ó. 22. 22 vezes 22. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 2 é 4. Somando aqui a gente vai ter 4. 4 mais 4 é 8. E aqui dá 4. Ou seja, 22 vezes 22 dá 484. Então, não é raiz, né? De 529. Então, vai ser um número maior do que 22 ainda. Eu vou testar aqui o 23 agora, porque chegou bem próximo, né? 23, ó. 23 vezes 23. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes 2 é 4. Somando tudo aqui a gente vai ter 9. 6 mais 6 é 12. Vai 1. E 1 mais 4 é 5. Ou seja, 23 vezes 23 é 529, né? Então, 23 é a raiz quadrada de 529, né? O resultado dessa raiz aqui é 23, porque 23 vezes 23, né? Dá esse valor aí. E aqui a gente vai ter isso daqui sobre 2 vezes 1, que é 2, beleza? A gente vai ter duas raízes aqui, né, pessoal? Uma com esse sinal de mais aqui e uma com esse sinal de menos. Então, você vai ter uma raiz que eu vou chamar aqui de x1. É igual a menos 3. Uma com esse sinal de mais, que vai ficar mais 23 sobre 2. E você vai ter outra raiz, que eu vou chamar de x2. E vai ser igual a menos 3 menos 23, né? Vou usar esse sinal de menos aqui, porque eu tenho uma solução positiva e uma negativa. Tudo isso sobre 2. Vamos lá, resolver aqui essa primeira raiz aqui, x1. Menos 3 mais 23 sobre 2. Menos 3 mais 23, primeiramente, né? Eu estou com um saldo negativo lá no banco de 3 reais, né? Está um saldozinho vermelho lá de menos 3. Eu deposito 23 reais e eu vou ficar com 20 ainda lá na conta, né? Então, aqui vai ficar 20, beleza? Menos 3 mais 23 é 20. Aqui, né, vai ficar sobre 2. E aí, 20 dividido por 2 é 10. Então, minha primeira solução, né, é x igual a 10. A segunda solução, vamos fazer agora. Agora, ó, menos 3 menos 23 sobre 2. Menos 3 menos 23, isso aqui vai dar menos 26. Menos 26 sobre 2, isso daqui vai dar menos 13, beleza? Então, isso aqui dá menos 13. Só que, pessoal, essa solução aqui, ó, x2 igual a menos 3, ela não é necessária para a gente. Por que a gente estava procurando esse valor de x aqui que compõe, né, a largura e o comprimento do quadrado desse terreno? Pergunto para você, existe terreno com largura ou comprimento negativo? Não existe, não existe, né? Então, a gente vai considerar apenas essa solução aqui que é x igual a 10. Essa aqui vai ser nossa solução, beleza? Então, você marcaria a alternativa D, que é a correta, tá? Então, é por isso, né, que aquele menos 3, ele não é a solução, né, para essa equação. Porque se você colocar o menos 3 aqui nessas equações aqui da largura e comprimento, você vai chegar no número negativo. E como eu falei para você, não existe medida de comprimento negativo, beleza? Então, é isso, pessoal, esse era o objetivo da questão. Ver se vocês estão estudando, né, para equação de segundo grau. Para vocês comentarem aí como é que vocês resolveram essa questão. E comentar também aqui a minha solução passo a passo para que vocês consigam estudar para os exames de seleção. Nosso objetivo aqui é ajudar vocês a se prepararem, né, para a sua prova de exames de seleção do IEF. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais.